Ai, eu não sei nada dessa prova de matemática Opa! 10 minutos pra acabar a prova, hein, turma? Lauren! A questão 5! Eu não sei! É agora que eu fico em recuperação Letra B É a resposta Valeu! Acabou o tempo, vou recolher as provas Eu entrego pro universo Ei! Você tá sozinha esse ano, né? É, a minha amiga Onísia, ela se mudou E eu fiquei sozinha esse ano Quer ser minha amiga? Que? Eu? Kimberly, eu sou só uma nerd, eu não sou popular Se não fosse sua ajuda, eu com certeza ia ficar de recuperação Agora, você faz parte do nosso grupo Bem-vinda! Mas claro, pra andar com a gente Tem que passar por uma repaginada nesse visual Vamos de... Compras! Que comece A transformação Ashley, pode vir Ai, eu já tô perdendo as esperanças Ai, não é possível, Ashley Alguma roupa vai ficar boa Calma aí! Eu acho que eu tive uma ideia E aí? Aprovada? Sim! Bom, Ashley Agora que você faz parte oficialmente do nosso grupo Nós temos umas regrinhas, hein? Nas quartas nós usamos rosas Ninguém posta foto sem antes mandar pra amiga aprovar E principalmente Não pode ficar com o crush da amiguinha E o meu crush é ele O Nick Andrews Pode deixar Kimberley, vamos tomar um milkshake? E agora não, Lori Eu tenho que ajudar a Ashley com as redes sociais dela Ela não sabe nem tirar uma foto Photoshop é tudo, hein? Eu tô sendo deixada de lado! Nick? Você sabe que você tá me devendo um favor, né? Afinal, nós temos um segredinho Pra você eu faço qualquer favor Eu preciso que você se aproxime de uma pessoa Vamos ver se essa amizade vai continuar Hey, Ashley Hudson Você que é a mais inteligente em matemática da escola Poderia me dar umas aulas, né? Olha, Nick É que a minha amiga Kimberley Ela não vai gostar Se você não me ajudar Eu com certeza vou repetir de ano Tá bem Eu te ajudo Você tá salvando a minha vida Te encontro no campo de futebol depois da aula Então vamos começar nossa aula, né? Hora de colocar o meu plano Plano em ação Os assuntos da prova são... É... Nick, não precisa chegar assim tão perto Foi mal Trevor! Eu tenho uma matéria bombástica pro Jornal da Escola Que notícia seria essa? Amiga Talarica Jornal da Escola Jornal da Escola Edição Semanal Toma aqui Ai, vamos logo pra parte da fofoca, né? Claro Amiga Talarica Ashley Hudson foi flagrada em clima de romance com Nick Andrews Crush da amiga Kimberley Eu tô chocada Não, não é nada disso Eu só tava... Ashley Como você pode fazer isso? Eu só tava ajudando ele com a matéria É claro que ela tava andando em cima dele, Kimberley Eu pensei que você fosse minha amiga Você não é mais nossa amiga Sua falsa Talarica Talarica Ai, Onisha Eu nunca presei tanto de você Ai, amiga Queria tanto estar por você nesse momento difícil Mas assim, Ashley Você tem que reagir É óbvio que isso foi uma armação pra separar você das suas amigas Quê? E o Nick Andrews tá por trás de tudo isso Pensa comigo Ele era o único que sabia que vocês dois iam estudar juntos E a pessoa que fez as fotos sabia exatamente Que tava fazendo Tá, mas... Como que eu vou provar isso? É, a gente não tem como provar Mas eu conheço alguém que tem Fala, prima Oi, priminha lindo Então, se liga no papo reto que a sua prima vai mandar Você vai descobrir quem tá tramando com o Nick Andrews pra ferrar a minha amiga Quê? Você tá maluca? Não, o Nick é meu amigo, não vou fazer isso Então eu vou ter que contar pra minha tia o que você esconde debaixo da cama Ah, mano, não, não Tá, eu faço, eu faço, eu faço Foi o que eu pensei Beijinho Ai, irmão, boa Aí, Nick, se me presta a soar, eu tô sem internet Que isso, Tayroni, deixa de ser liso, boy Coloca crédito nesse celular Valeu E aí? Agora eu tenho que ser rápido pra achar essas mensagens Ai, eu quero Fechado Eita Então ele tá tramando com a Lauren? Cara, eu tenho que mandar essas mensagens pra mim sou agora Talarica Tava sentando no macho da sua amiga Que bom que você tocou nesse assunto, Lauren Todo mundo da escola Peguem os seus celulares Vocês estão vendo? A Lauren armou tudo pra me separar da minha amiga Kimberly Quê? Não só isso Ela tava ficando com o Nick Andrews O crush da amiga Lauren Isso é verdade? Gente, vocês não vão acreditar nessa nerd, né? Eu também tenho áudio Nick, lembrando que a Kimberly não pode saber que a gente tá ficando Nossa, Lauren Que talarica, hein? Lauren, como você pode fazer isso comigo? A gente é amiga desde o jardim de infância Kimberly, por favor Você não é mais minha amiga Tudo bem Eu não preciso de você mesmo Bom, Nick Pelo menos agora a gente pode ficar junto, né? Ih, gatinha Foi mal Eu não nasci pra ter compromisso, sabe? Eu sou do mundo Ashley Eu te devo desculpas Tá tudo bem, Kimberly Eu no seu lugar também teria acreditado Que bom que você não desistiu da nossa amizade Esse ano eu tava sem amigos E você me salvou Quem diria, né? Que uma patricinha e uma nerd Seriam assim Tão amigas Ah-ah Melhores amigas